Olá, meus amores! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo deste canal. Gente, eu quero deixar aqui registrado nesse vídeo algumas imagens ali da cidade de Governador Valadares. Eu morei ali por dois anos e meio e eu vim essa semana embora, infelizmente, né? Mas eu queria deixar registrado um pouquinho ali das ruas que eu sempre gostava de andar, ali no bairro Cidade Nova e eu quero deixar aqui pra vocês verem, né? Quem gosta de ver vídeos, às vezes tem alguém que tá morando fora, que quer ver um pouquinho as imagens ali do Cidade Nova. Também fiz umas outras imagens, eu indo no centro, pegando as últimas coisas. Esse vídeo vai sair amanhã ou depois de amanhã, se Deus quiser. Mas eu quero deixar aqui essas últimas imagens, né? Que eu passava ali muito ali naquelas ruas, passeando com meu filho, com os meus filhos, com o meu cachorrinho. Então, espero que vocês gostem dessas imagens. Eu deixei ali pra... eu registrei ali pra ficar guardado na minha memória. Momentos maravilhosos que eu vivi ali, tá bom? Assistem aí o vídeo, espero que vocês gostem das imagens, tá bom? Beijo, tchau, tchau! Deixa eu registrar aqui... Tchau, tchau! Esse bairro maravilhoso que a gente morou aqui em Valadares, Cidade Nova. Deixa eu dar só mais uma voltinha antes de ir embora. Nossa última volta aqui em Valadares. Na padarinha. Vamos lá na padarinha um pouquinho. A nossa mudança já foi. Olha, eu amava... Aliás, eu amo essa rua, né? Mas, olha... Uma das avenidas principais aqui, doutor Luiz de Souza Lima. Nossa, muito bom aqui. Muito tranquilo esse bairro. Vamos ali na padaria, dar a última voltinha, mostrar pra vocês o percurso que a gente fez aqui durante um ano. Aqui em Valadares. Agora estamos de partida dessa cidade maravilhosa. Mas, quem sabe, um dia retornaremos aqui. Vamos lá, mostrar pra vocês um pouco aqui da rua, que é onde a gente passava, pra eu futuramente ver e matar a saudade, né? Essa outra rua aqui, esqueci o nome dela. Ó. Aqui nesse bairro tem muita casa bonita. Muita construção nova aqui. Não sei se vai dar pra mim em várias ruas ainda. Mas, pelo menos, algumas ali. Vou mostrar. Olha aqui, outra construção nova aqui, ó. Essa casa tá ficando linda. Tava olhando ali a garagem dela nesses dias atrás. Ali no final da rua também tem três casas recém-construídas, lindas demais. Aqui em Valadares o pessoal tem muito bom gosto, viu? Amei as casas aqui. Ali. Aqui a padaria. Ali o final da rua. Ali chegando na Avenida Minas Gerais. Saindo aqui da padaria. Vamos dar uma voltinha. Tô aqui. Mostrar pelo menos um pouquinho das ruas aqui pra vocês. Ai, minhas pernas. Olha aqui. Essa casa aqui, eu acho linda. Eu sempre dei umas todo dia. Praticamente, a gente fazia um pouquinho de caminhada aqui na rua. Dando uma voltinha, outra aqui. E sempre eu ficava olhando aqui as casas. Eu acho muito bonita as casas aqui. Então, pra mim era, como dizem, um colírio pros meus olhos. Amava fazer uma caminhada aqui no bairro. Esse bairro, como eu disse, é muito tranquilo. Tem alguns morros, né? Mas, tem umas partes aqui baixas que a gente sempre tava passeando. Olha as casas, tá vendo? Esse bairro aqui, a maioria, eu acho, né? Das casas são praticamente novas. Agora, chegando aqui na pracinha do bairro. Essa casa aqui, eu acho que são três casas. Elas, eu passei um dia aqui, tava construindo. Aí, eu demorei alguns dias. Quando eu cheguei aqui novamente, já tava tudo terminado, praticamente. Eles construíram muito rápido, vou mostrar pra vocês. Achei lindo aqui. Aqui era uma sorveteria, agora é Pilates. Vou mostrar pra vocês. Olha o final dessa rua. Ali, Prazeres da Picanha. Um lugar bem requisitado aqui, no bairro. Ó, casa de festas. E essas casas aqui, ó. Eu construíram agora. Vou mostrar pra vocês. Olha. Vou mostrar pra vocês aqui a casa. As casas, né? São três. Eu acho linda. Nossa, eles fizeram muito rápido aqui. Construíram muito rápido aqui, essas três. Olha que linda. Novinha, novinha. Ainda, acho que estão mexendo ali ainda. Mas olha que linda essas casas. Olha aqui a pracinha do bairro. Eu sempre vinha com os meninos aqui brincar. Brinca aí, gente. Já estamos indo embora. Saindo da pracinha. Mostra mais algumas ruas aqui. Aqui. Aqui é outra sorveteria no bairro. Linda essa sorveteria, mas está fechada agora. Aqui é essa rua. Eu me esqueci o nome dessa rua aqui, Marta. Qual que é? Não sei. Deixa eu parar pra ver uma planta aqui. Nossa Deus, uma orquídea. Nossa. Gente, que linda. Olha. Amei aqui, ó. Já floriu já. Olha que maravilhosa, gente. Agora eu desci na rua. Olha ali. O final ali. Pois é. Essa rua aqui é a rua Sombreiro. Ela vai até o final ali, ó. Mostrar aqui outras casas que eu acho linda. Olha aqui, linda do papai, vovó, Natan, mamãe. E a turma vai ser do todo mundo. Todo mundo. Olha esse aqui. Eles estavam reformando. Todo mundo. Olha. Que casas lindas. Vontade de comprar todas, hein? Olha. A de grana. Ó, outra linda também. De muito bom gosto. Olha essa aqui também. Ah, o pombo acho que é famoso. É pombo. É pombo. Vamos até lá o final da rua. Não, mãe. Não, filha não, filha não. Ah, tu vem. Mas, Arthur. Olha, bebê. O que é isso? Olha isso. O que é isso, mãe? É isso. A gente quer mostrar o lugar que eu sempre vim aqui que trazia muita paz. Esses tempos que a gente passou, né? Muita quarentena. E eu vim ficar aqui andando um pouquinho perto do verde, né? Na natureza. Nossa, pode ser simples, mas eu amo LGABR ali. Mostrar pra vocês. O pessoal em obras também. Estou indo num lugar aqui. Pra casa. Ó, ali já fica a vista, né? Uma parte da vista. Ó. Olha lá o fundo. Lagoa Santa. Ali tá um prédio ali, um dos que eu morei. Eu morei lá no Lagoa Santa. Olha que vista linda. Gente, eu amava vir aqui olhar pra paisagem. Bem. Bem. E daqui a pouco a gente vai passar por ela. Indo embora pra Coronel Fabriciano. Daqui a pouquinho a gente vai pegar o trecho, como dizem. Pera aí. Só dá mais uma olhadinha aqui. Tudo muito simples, mas eu amava vir aqui, gente. Nossa, às vezes eu tava em casa, parava tudo e vinha pra cá. Ficava aqui. Nossa, muito bom, viu? Gravando essas imagens aqui pra me guardar de lembrança. Olha. Agora vamos descer aqui um pouquinho até o final da rua ali pra vocês verem. aqui um outro lugar que o pessoal gosta muito de vir aqui. Eles fizeram uma chacrazinha. Muito bem, cuidado. Chega, vem. Chega aí. Olha que gracinha, gente. Deixa eu mostrar aquela foto. Vem, quer ler. Linda. Vamos. Você mostrou aquela ali? Aquela linda ali, branquinha, batizadinha, tipo maranã? Sim. Aqui é o cantinho da roça. Vamos entrar agora na Rua Álamo. Mostrar mais um pouquinho um aqui. Aqui é o residencial. emagrecimento saudável. Vamos continuar. Dei mais uma construção que é um monte de poeira aqui pra minha casa. Tá chegando na minha rua. Outra construção vizinha também da minha casa. Minha ex-casa agora, né? chegamos ao som das construções. Mais um. SLI эк. E aí tchau. Obrigado.